E hoje aqui na garagem eu já tenho a nova Montana 2025, essa daqui está na versão Premier, que é uma versão antes da topo de linha, que é a RS, já com apelo mais esportivo, e eu vou te mostrar tudo o que eu gostei dessa picape, mas também vou te mostrar o que eu não gostei, e claro, vou te contar como é que ela anda, quanto que ela consome, como é que é o espaço interno e tudo mais. Então, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, toque no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado, e claro, siga nas redes sociais, arroba o Carlos Matos, e vem conhecer comigo a Chevrolet Montana Premier 2025. Começando aqui pelo design da dianteira da nossa Chevrolet Montana, olha, essa cor azul boreal, eu vou te falar, hein? É bonita demais! Eu gosto de carro azul, particularmente gosto bastante. Gosto de carro com cores, nada daquela mesmice de prata, preto e branco. Carros com cores, é disso que falamos. Obrigado, Chevrolet, por dar opções de cores aqui na Montana, tá? Bom, vamos começar aqui. A gente tem na dianteira este conjunto ótico de dois andares, tá? Onde nós temos a seta, que é feita por meio de lâmpada incandescente, aqui nós temos o projetor com o farol em LED, tanto baixo quanto alto, e aqui nós temos a luz diurna, que também é em LED, tá? Aqui, olha, você tá vendo esse filete cromado aqui? Que ele vai se conectar lá na marca da Chevrolet, e vai vir até o outro lado. Ele é um cromo, mas ele não é aquele cromadão, é um cromo mais escurecido, é bonito, eu gostei. E esses mesmos filetes estão aqui na grade de arrefecimento da Chevrolet Montana. Gostei, uma dianteira que tá bem alinhada com o mercado, né? Embora muita gente fale que ela copiou essa dinâmica de lanternas do Fiat Toro, Citroën C4 também, né? O Cactus. É, mas nada se cria, né? Tudo se copia, tudo se transforma. Então, tá aí. Eu, particularmente, acho que tem personalidade esse design dianteiro aqui da Chevrolet Montana. Gosto bastante. Aqui na lateral, nós temos rodas de liga leve, aro 17, rodas escurecidas aqui, com os parafusos cromados, bastante bonitos, tá? Temos aqui a setinha no paralama, e o retrovisor, que não tem o repetidor de seta, porque o repetidor de seta já está aqui, da lateral, tá? Tem um detalhe legal, aqui na maçaneta, ó, você vê que tem o botãozinho, tá? Então, aqui, ó, fiz a abertura do carro. Opa, aqui eu tranquei, né? Fiz a abertura do carro, tá? Tudo certo, maravilha. E aqui na minha mão, está a chave do carro, tá? Com a opção de abertura e fechamento somente do veículo. Eu vou distanciar, nem precisei. Ela mesma já fechou. Chave presencial. Você pode sair, bater a porta do carro e, ó, está trancadinha. Tudo certo, tá? Isso, eu acho um ponto bem legal. É um recurso que você não precisa manter ativado. Você pode desabilitar lá na central multimídia. Mas, funciona, tem. E para os esquecidos, que sempre se perguntam, será que eu fechei o carro na hora de sair? Bom, fica tranquilo que se o recurso estiver ativado, você se distanciou do carro. Aliás, nem distanciar, né? Na verdade, por tempo. Você viu que eu simplesmente bati a porta, né? Ó, abri novamente, fechei. Nada nessa mão. A outra está segurando a câmera. E você vai ver que ela vai tocar a buzininha. Por que que nunca acontece? Ah, agora sim, ó. Tá? Então, isso é um recurso bastante legal. E o carro fica trancado completamente. Isso é um ponto bem legal, tá? Aqui, na parte de cima do teto, nós temos essas travessas, né? Que essas aqui, você pode colocar um bagageiro, pode colocar um transbike, qualquer coisa do tipo. Temos aqui a antena do teto, que tem a função de também distribuir o Wi-Fi, né? Porque a picape, ela tem o Wi-Fi nativo, que é um plano que você vai pagar mensalmente e tal, aquela coisa toda, mas ela tem aqui um Wi-Fi que, salvo engano, permite até sete dispositivos conectados. Picape, cabe cinco. Então, dá para você ainda ter dois dispositivos com folga aí, de repente um computador, um tablet, alguma coisa do tipo, né? Você tem aí sete dispositivos conectados e esse Wi-Fi, ele vai amplificar o sinal da picape. Ou seja, você está numa área de sombra, na verdade, ele amplifica em até dez vezes o sinal que é recebido das antenas. Então, tecnicamente, você não vai ficar sem sinal de internet. Pode ficar um pouquinho mais lento, mas sem sinal, efetivamente, você não vai ficar diferente do que acontece com o seu smartphone, né? Aqui na traseira, nós não temos freio a disco, temos freio a tambor, tá? E aqui nós temos a traseira da nossa picape, aonde nós temos aqui as lanternas que são com lâmpadas incandescentes totalmente, tá? Aqui nós temos o para-choque refletivo, tem os sensores de estacionamento aqui também, né? Tem essa régua preta que conecta uma lanterna à outra, aonde está escrito aqui o nome da versão Premier, aqui embaixo o turbo, aqui na tampa Chevrolet, e aqui nós temos Montana. Agora, vamos ver como é que é o tamanho da caçamba. Mas antes de eu mostrar a caçamba da Chevrolet Montana pra você, tá vendo essa roda aqui? Aro 17, uma roda escurecida, muito bonita, e você nota que ela tem os parafusos aqui, tá? Todos eles cromados, e também tem aqui um detalhe que inibe qualquer roubo desta roda. Aqui nós temos o sistema antifurto Magard, já instalado na Chevrolet Montana. E isso é um ponto bastante legal, porque você pode colocar esse sistema antifurto no seu carro, e nunca mais ter a roda do seu carro roubada, numa situação em que você pare ele na rua, e deixa ele lá, seja numa festa, num encontro com amigos, enfim, você sempre vai ter as rodas do seu carro protegidas. Mas tem um detalhe que eu quero te mostrar específico aqui pra este carro. Você pode tornar todos os parafusos aqui pretos, e deixar a estética do carro ainda mais bonita. Quer saber como? Aqui, ó, é o kit Sub Black da Magard. Você nota que tem esse monte de parafuso, né? Pois é, são quatro parafusos pra você colocar em todas as rodas, mais o parafuso antifurto da Magard, que é o sistema de segurança que vai inibir qualquer tipo de furto. Ou seja, é a possibilidade que você tem pra evitar roubos, e ainda deixar o seu carro muito bonito, tá? Então faz o seguinte, pra você adquirir este kit aqui, basta você entrar neste site aqui, smartfix.com.br. Utilizando o cupom hashtag CarlosMato5, você tem 5% de desconto pra você comprar os parafusos antifurto para o seu carro, e nunca mais ter problema de ter rodas subtraídas em qualquer situação. Passa por lá, garanta o seu desconto, e proteja as rodas do seu carro com a tecnologia e a segurança que a Magard oferece pra você. Abrindo aqui a caçamba, aqui ó, temos aqui camerazinha de estacionamento também, você vai notar que basta você tocar aqui. Deixa eu abrir a picape, né Carlos? Aí também você me complica, né? Quer fazer com a picape fechada? Não vai dar, tá? Mas eu tenho que vir rápido, porque senão ela vai fechar. Então, agora sim, trocamos aqui, você já vê que a tampa salta, e posso soltar tranquilamente que ela desce devagarzinho, viu? E a tampa da picape é leve, viu? Bem levinha, ó. Super leve, uma criança capaz de levantar com muita tranquilidade, e ela desce assim devagarzinho, porque existe um trabalho de molas aqui, e amortecedores a gás, que vão fazer com que a caçamba da picape baixe devagarzinho, sem ter aquele, aquela, que despenca, né? Poxa, fica bem melhor assim. Aqui, na caçamba, nós temos 874 litros de capacidade volumétrica, e uma caçamba capaz de levar 600 litros de capacidade, tá? Não é muita coisa não, mas é o que está alinhado com o mercado. Salvo engano, a Saveiro leva em torno de 700, né? Porque a Saveiro é cabine simples, não é cabine dupla. O Fiat Strada vai levar 650, então, ela está dentro do que manda aí, o conceito dessas picapes, tá? Então, 874 litros, e você ainda tem a possibilidade de, na caçamba, você ter aqui as divisórias, que tornam a caçamba muito espaçosa e versátil, para você levar bastante bugiganga, tá? Aqui, ó, você tem as luzes da caçamba, tá? E, segundo a marca, segundo a marca, é a caçamba que mais absorve, mais absorve não, que mais inibe a entrada de água na chuva. Então, eles dizem até que essa caçamba aqui pode ser utilizada como porta-malas. Eu não sei, eu não testei na chuva, embora tenha chovido bastante, mas eu não cheguei a testar esse recurso na chuva, né, de colocar coisa aqui, e verificar como é que ela iria atuar. Mas, a verdade é que sim, ela tem uma vedação muito bem feita, ó, você nota aqui, né, que a borracha dela, é tudo muito bem vedado aqui. Eu acho que vai segurar bastante água sim, viu? É uma das melhores vedações, segundo a marca, tá? Quer ver só? Mesmo que tenha chovido, você vê que não tem resquício de água por aqui não, tá? E eu peguei bastante chuva com ela, andei na chuva, né? Tá sujo aqui? Tá, mas não é, você vê que não é de água, né? Enfim, tá aí um teste que eu vou fazer no futuro. Vou pedir novamente essa picape aqui, para poder mostrar somente isso para você. Eu vou pegar bastante chuva com ela, numa época de chuva, e vou fazer o teste. Vou colocar as malas aqui, vou sair para a estrada, e vamos ver se entra água ou não. Agora vamos, antes de entrar no carro, falar de mecânica. Falando aqui da mecânica da nossa Chevrolet Montana. Bem, nós temos aqui o motor 1.2 Flex Turbo, que entrega para essa picape 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque abastecido com etanol e 132 cavalos de potência e 19,4 kgfm de torque abastecido a gasolina. E aqui, nós temos uma transmissão automática de seis marchas, que permite mudanças manuais pelo botãozinho, que fica ali na alavanca, que olha, eu vou te falar. É ruim, viu? Mas deixa lá dentro que eu vou te mostrar. Mas é um motor bastante confiável, vibração aqui tem um pouquinho, porque é três cilindros, né? Mas é um motor bastante confiável. Ah, mas você está falando que esse motor é confiável e ele tem correia dentada banhada a óleo. Pois é, ele tem a correia dentada banhada a óleo. Mas você sabe qual que é a culpa das correias dentadas estarem arrebentando dentro do motor? É sua. É. Pois é, pode me xingar nos comentários. Fica tranquilo. Acontece que é o seguinte, essas correias dentadas aqui, elas sim, são de borracha, banhadas a óleo e tudo mais. O problema é, na hora de trocar o óleo, tem muita gente que não está utilizando o óleo específico que a marca recomenda. E coloca qualquer óleo por uma diferença, às vezes, de três, cinco, dez reais. E aí pode acabar perdendo o motor inteiro por conta da correia dentada. Faz o seguinte, olha no manual da sua Chevrolet Montana ou do seu Chevrolet Onix ou do seu Chevrolet Tracker, tá? E coloque o óleo especificado no manual. Quando tentarem te empurrar, não, mas ó, leva esse daqui, ó, que é um pouquinho mais barato e tem a mesma viscosidade. Não é questão de viscosidade, gente. É questão de especificação. Se o óleo está pedindo, é o que está no manual, compre o que está no manual. Pode ser um pouquinho mais caro? Pode, mas vai te evitar um prejuízo imenso de estourar essa correia dentada aqui e você ficar sem motor, tá? Então fica a dica. O problema não é o óleo, não é a correia dentada. Tudo bem. É uma redução de custos? É. Poderia ser corrente de comando? Poderia. Isso daí é um fato. Também tem a mão da marca nisso daí. Mas o principal é justamente os proprietários que não se atentam na hora de colocar o óleo correto dentro do motor da Chevrolet Montana. Cuida do seu motor que você vai ter motor para mais de 200 mil quilômetros conforme diz o manual que dura essa correia dentada sem precisar trocar. Certo? Agora, com o sermão dado... Ah não, peraí. Temos aqui manta acústica. Olha que beleza, hein? Belíssima manta acústica. E a varitinha, né? Para abrir aqui, comum. Padrãozão como em todo carro, tá bom? Então cuide do seu motor, utilize o óleo correto e seja feliz. Vamos lá para dentro que eu tenho que te mostrar o espaço interno. Na porta traseira aqui da nossa Chevrolet Montana vamos falar do acabamento, mas antes a abertura dela é pequenininha, hein? É... Gente grande que nem eu sofre, tá? Já vou te dar o spoiler, mas vem cá. Ó, acabamento da porta, plástico rígido, tá? Uma sanetinha aqui cromada, botãozinho de abertura aqui do vidro traseiro e plástico. Não tem nada aqui acolchoado para você apoiar o braço e nem porta-copo, nem porta-garrafa, nada aqui. Ai, 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 hein? Aí aqui nós temos o banco da nossa Chevrolet Montana, o banco traseiro aqui, que você nota que ele já é mais verticalizado, né? Porque a caçamba sempre é a prioridade em picapes. Agora, vamos ver o espaço interno? Vai dar ruim, hein? Vamos lá. Eita! É. Tem milagre aqui não, viu, gente? Eu tenho 1,90m de altura e aqui nós temos 2,80m de entre-eixos. não tem jeito, tá? Banco dianteiro está ajustado para mim, banco aqui vai ficar no meio das minhas pernas, tem que ir com joelhos entreabertos, não há o que fazer porque não, nós não temos aqui mais espaço. Essa que é a verdade, tá? Mas aqui, ó, nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, tem cinto de segurança de 3 pontos também, tem Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, não temos aqui saída de ar, mas temos ali duas tomadas USB do tipo A e uma tomada 12 volts também, tá? Deixa eu aproximar a câmera aqui para você ver. Eita, não era esse comando, hein, que eu dei? Peraí. Agora vai? Agora vai. Então, ó, tá ali, duas tomadinhas USB do tipo A e a tomada 12 volts para você, tá? Significa que o pessoal aqui vai ficar com um pouco mais de calor, porque não tem uma saída de ar dedicada aqui na traseira, mas pelo menos tem as duas tomadas USB, o que já é muito bom, né? Ajuda muito. Tem aqui luzinha também, tá? Não sei se você consegue ver aí, tem a luzinha e é isso. Mas o que falta aqui, na verdade, para quem é grande principalmente, é o espaço interno. Agora, vamos lá para frente para eu te mostrar como é que é o painel e a posição de dirigir para quem vai lá na frente. Abrindo aqui a porta do motorista da nossa Chevrolet Montana, bom, o acabamento aqui já é um pouco melhor, tá? Plástico rígido aqui na parte de cima, uma sanetinha cromada como é lá na parte traseira, mas aqui, ó, está vendo esse couro furadinho? Ele é todo acolchoado, tá? Não é baita acolchoado, mas ele é um pouquinho mais confortável, dá uma percepção de valor melhor aqui, tá? Aí aqui nós temos botões dos retrovisores elétricos, os quatro vidros elétricos e a trava dos vidros traseiros, tá? Aqui fica a saída de som e aqui porta garrafas e porta bugigangas, tá? E o banco dianteiro da Montana é um banco bem confortável, eu particularmente gostei, tem aqui umas abas, abas laterais que abraçam, né? Você e te dá bastante conforto, eu gostei, particularmente achei bem bom. Agora, falando do painel, especificamente, plasticão aqui em cima, tá? Em tudo. E aqui, ó, tem um couro, mas ele não é macio, tá? Ele é um couro duro, ainda assim é duro, tá? Deixa eu já ligar o carro aqui, até para ligar o ar-condicionado que está quente para caramba, né? Mas, ó, é um couro aqui, ó, tem os pês-pontos, espera aí, deixa eu tirar o som daqui, pronto, tirei, né? Aqui, ó, tem os pês-pontos, tal, tem aqui tecidinho, né? Esse vinco, é bem legal, tá? O carro, ele é bem acabado aqui na dianteira, porém, tem um ponto aqui que me chamou a atenção, você está vendo aqui, ó, essas aberturas? Isso daqui é falha de encaixe, tá? Eu não sei te dizer se isso está em todas as montanas, mas aqui nessa unidade está, e particularmente eu não acho legal não, tá? Eu acho bem mostro uma falta de cuidado com o acabamento da picape, na verdade, tá? Mas, enfim, o acabamento aqui é bom, mas tem um outro detalhe que me incomodou, você está vendo que aqui, ó, nós temos a altura, regulagem de altura do cinto de segurança, né? Deixa eu mostrar aqui para você, ó, aqui eu baixo e levanto, certo? Padrão. Aqui do lado do passageiro não tem, por quê? Por que isso? olha, eu às vezes eu me questiono muito com relação a alguns caprichos que as marcas têm que me incomodam um pouco. Por exemplo, essa peça aqui, ela é uma peça que ela é produzida em série. Aquela peça ali, não. Então, por que que não coloca já o ajuste para os dois lados do cinto de segurança? que você barateia, na verdade, o custo ao invés de você ter que produzir uma outra peça aqui para não permitir o ajuste de altura do cinto de segurança? Não é verdade? Eu, eu, eu questiono bastante esse tipo de coisa porque eu falo, gente, para quê? Para quê? Está tudo aí, na mão, sabe? Não tem a menor necessidade, mas enfim. Bom, vamos lá, vamos falar aqui da central multimídia. Central multimídia aqui, uma central MyLink 3, tá? Que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, então você não precisa estar conectado a nada para você ter o seu telefone espelhado e aqui você tem os botões físicos de volume para ligar e desligar a central e também o botão Home, tá? Quando aperto o botão Home eu venho aqui para a página inicial, tá? E aí eu tenho aqui todas as configurações, né? Aplicativos e tal, sistema, blá, 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 aquela coisa toda, veículo, tá? Climatização, sistema de colisão e detecção, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Funcionando muito bem, diga-se de passagem, tá? Aqui as saídas de ar, nessa moldurinha prata aqui, aqui é tudo black piano, mas podia já ter a conexão com a tela de TFT, né? Que não tem, pois é, já chego lá, tá? Aqui de baixo, ó, nós temos central de trava das portas, pisca alerta e controle de tração instabilidade que eu posso desligar, aqui ar-condicionado que é digital automático de apenas uma zona e aqui, ó, eu posso colocar o fluxo do ar, aqui o botão de recirculação para ligar o sistema, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro e também aqui o botão de ventilação, tá? E aqui o botão para ligar, o botão automático e temperatura, tá? Simples assim, tranquilo. aqui nós temos duas tomadas USB, uma do tipo A, uma do tipo C e temos aqui o carregamento por indução, que basta eu colocar meu telefone e ele já vai começar a carregar, tá? Ou pelo menos deveria, começou, tá? E aqui nós temos a alavanca do câmbio, parque ré, neutro drive e a posição L, que alguns chamam de low, outros chamam de ladeira, enfim, eu sei que, na verdade, quando você coloca na posição low, você tem este botão aqui habilitado, que é o botão de mudança de marcha manual. Porém, com tudo, todavia, entretanto, ainda que eu ache este botão horrível de operar, tá? Ele tem uma função, na verdade, ele tem a função de freio motor do carro, tá? É que eu acho muito ruim como ele é feito, porque é um botão que não é para você ficar mudando marcha nele toda hora, tá? Mas ele tem aqui essa função de freio motor, então eu estou andando com a picape, eu tenho as seis marchas disponíveis ali, eu simplesmente ponho o carro, vou descer uma serra, eu quero descer em terceira, eu vou lá, seto o carro para a terceira marcha e ele vai ficar em terceira marcha o tempo inteiro, tá? Até que eu mude novamente a marcha do carro, então esse ponto eu acho um ponto bem legal aqui desse câmbio, mas eu não gosto desse botão, acho horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Aqui nós temos a alavanca do freio de estacionamento, temos aqui dois porta-copos, deixa eu mostrar aqui para você, dois porta-copos, e temos aqui o baúzinho para você guardar suas bugigangas, tá? E esse baúzinho aqui, o braço não vai para frente, tá? Então você apoia o braço somente aqui, você não tem ele para frente e para trás, tá? Tudo do mesmo jeito que você conhece. Aqui nós temos o plafond de luzes, aqui nós temos espelhinho sem luzinha, tanto desse lado quanto do lado do motorista, tá? Tem aqui o sistema de concierge on-star, tá? O retrovisor aqui que não é fotocromático, e aí, então, deixa eu jogar meu banco mais para trás, e aí o espaço lá atrás acabou, hein? Ixi! Temos aqui, então, o volante, aqui nós temos os botões da multimídia, tá? Atendimento telefônico e tal, aqui nós temos os botões do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, direção aqui elétrica, levinha de tudo, tá? Base aqui meio achatada do volante, tá? Um volante bonito, eu gosto desse volante aqui. E aí nós temos aqui o limpador de parabrisas, que não é automático, e aqui nós temos a chave de seta, que nós temos o farol com acendimento automático, e aqui também o ajuste eletrônico do facho dos faróis, tá? Não tem farol de neblina, tá? Somente aqui, farol baixo, farol alto, e o ajuste elétrico do faixo dos faróis. Aqui, no, na chave do para-brisa, você tem o botão de menu, e aqui você tem o botão de, do computador de bordo, aqui do cluster, tá? Deixa eu aproximar a câmera pra você ver. Ó, o cluster aqui, conta giros do lado esquerdo, velocímetro do lado direito, e aqui, ao centro, você tem o computador de bordo, tá? Aonde, por meio destes botões aqui, giratórios, e também no menu, você tem a velocímetro, aqui, aí você tem odômetro parcial 1, odômetro parcial 2, junto com o consumo médio, autonomia, consumo instantâneo, e a velocidade média, tá? Quando eu venho aqui, no botão menu, aí eu tenho o menu de informações do veículo, ajuste da regulagem da intensidade da luz, vida útil do óleo restante, pressão dos pneus, arrefecimento, bússola, carga do pneu, tá? E aí eu tenho aqui o menu eco, tudo pressionando o menu. Aí eu tenho aqui, consumo, média melhor, tendência de consumo, e o índice eco, tá? E aí eu volto para o menu de informações de combustível e odômetro, tá? Onde eu tenho o velocímetro. É um painel tudo muito simples aqui, tudo muito fácil de você operar, tudo aqui, muito à mão, na Chevrolet Montana. Particularmente, eu acho que ele é um carro bem fácil de você mexer, e simples, inclusive. Então não oferece nenhuma dificuldade para você operar aqui a Montana, não. Deixa eu voltar meu banco para a sua posição original. Eita, fui demais, tá? E de fato é um carro que tem as suas boas características aqui, mas ficou faltando esse painel do Onix aqui, num casa, o carro é um projeto mais moderno e tal, merecia, merecia, tá? Então fica esse puxão de orelha. Com tudo apresentado por aqui, vamos então acelerar a nossa Chevrolet Montana, que eu tenho bastante coisa para falar dela. E andando aqui na nossa Montana Premier 2025, que nós temos aqui uma boa posição de dirigir, o banco apoia bem, tanto pernas quanto costas, não é aquele banco curto, e isso é bom, eu que tenho 1,90m de altura, fico muito bem acomodado. Nós temos aqui ajuste de altura e profundidade do volante, temos o ajuste de altura, de distância e também do encosto aqui, totalmente manuais no banco do motorista, tá? Bem como no banco do passageiro, mas lá nós só temos ajuste de altura, aliás, de distância do assento e também do encosto, tá? Não temos o ajuste de altura. E nós temos aqui um motor 1.2 de 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 132 cavalos de potência e 19,4 kgfm de torque quando abastecido com gasolina. e casado com este câmbio automático de seis marchas que tem as mudanças manuais aqui por meio desses botões aqui na lateral da alavanca do câmbio que particularmente eu não gosto, tá? Mas esse botão aqui necessariamente não é para você ficar mudando marcha, ele é para você na verdade colocar ele na posição L que muita gente chama de low ou de ladeira e você coloca aqui e você define uma marcha que o câmbio vai ficar e isso ajuda muito para você utilizar o carro em descidas de serra para você subir ladeiras efetivamente porque é o freio motor aqui deste câmbio um câmbio que entrega muito bem está muito bem casado aqui com a picape uma picape que anda bem anda não tem aspirações esportivas é bem verdade mas anda muito bem tem os seus 0 a 100 na faixa dos 10,1 segundos e 180 por hora de velocidade máxima vamos falar aqui de itens de conveniência nós temos controle de velocidade de cruzeiro que não é adaptativo temos aqui o carregamento por indução e também a central multimídia MyLink que espera Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos o que é sempre muito bom porque você não precisa ficar com aquela parafernália de cabos penduradas no seu carro e nós temos aqui para quem precisa de cabo duas entradas aqui na frente USB-A e USB-C e na parte de trás do carro nós temos duas entradas do tipo A USB também além da tomada 12 volts então tem conectividade tem entrada aqui para todo mundo carregar o smartphone com muita tranquilidade isso é muito bom nós temos também aqui o acendimento automático dos faróis faróis da picape que são totalmente em LED e isso ajuda muito porque nós temos uma iluminação melhor e é isso uma picape gostosa de guiar uma suspensão bem calibrada não é aquela suspensão dura mas também não é aquela suspensão excessivamente macia ela não passa muito para dentro da cabine até porque nós temos um pneu de perfil mais alto e isso é bom e isso tudo faz com que a Montana seja uma picape muito bem acertada na questão de segurança nós temos aqui seis airbags airbags frontais para motorista e passageiro airbags laterais e também airbags de cortina o que é muito bom além de você ter aqui controle de tração estabilidade sensor de partida em rampa temos os sensores de ponto cego também que indicam aqui no retrovisor que tem algo no seu ponto cego e isso é também um ponto muito bom o que você precisa para ter o máximo de segurança aqui e uma câmera de estacionamento que vai te entregar aqui uma boa visibilidade também além dos sensores lá atrás o que é muito importante numa picape vamos falar de consumo? pois bem a Chevrolet declara que a Chevrolet Montana Premier 2025 tem o consumo abastecido com gasolina que é o combustível que eu tenho no tanque de 11,1 km por litro em trajeto urbano e 13,3 km em trajeto rodoviário hum será? será? bom eu rodei com essa picape aqui 119,2 km até agora tá e a minha média não passou dos 7 km por litro é pois é tudo bem que a minha velocidade média foi ridícula né eu estou aqui com 16,5 km por hora de velocidade média mas eu achei esse consumo aí do competition um tanto quanto otimista bem longe aqui do que a gente consegue na vida real lembrando que sempre com o ar condicionado ligado tá e em trajeto majoritariamente urbano eu achei fraco tá o consumo pra ser bem honesto tudo bem pode ser que é uma picape nova ainda ela está com 2.400 km pode ser que isso impacte né ainda não é aquele carro que está com o motor totalmente amaciado e tal eu sempre acho importante depois dos 5.000 km a gente aferir consumo mas né eu não tive tempo de rodar tanto pra poder chegar nos 5.000 km e te falar o quanto eu faria aqui com a Montana mas um consumo de 7 km por litro eu achei bem abaixo da média aí e poderia ser melhor bom essa daqui é a nossa Chevrolet Montana uma picape que eu gostei bastante de andar e olha estou surpreso uma picape que lembra muito o Chevrolet Onix e principalmente a Chevrolet Tracker por conta da altura achei bem legal e uma picape que acelera bem quando você solicita ela ao acelerador é bem verdade que a Chevrolet Montana é menor do que a Fiat Toro mas em compensação ela é maior e mais confortável do que a Fiat Strada isso é um fato esse motor 1.2 que entrega até 133 cavalos de potência embora seja um motor relativamente pequeno porque ele é 1.2 ele entrega potência na medida para você utilizar essa picape no seu dia a dia e ela ainda tem farol full LED mas uma série de outros detalhes que de fato fazem da Chevrolet Montana uma excelente opção para você que busca uma picape e quer fugir da estrada mas também acha que a Toro é muito grande ou de repente a S10 ou até realmente a própria Renault Oroch que foi quem inaugurou este segmento de picapes como é que eu posso dizer não são picapes médias significam que são picapes médias compactas enfim sei lá não tem ainda um nome efetivo para este tipo de segmento mas sim a Montana é uma boa aquisição para você que pensa em colocar uma picape na garagem até porque tem bastante recursos no carro recursos bastante interessantes como o ar-condicionado digital e automático de apenas uma zona você tem a central multimídia que espera Android Auto e Apple CarPlay fica devendo obviamente o painel o cluster em TFT que já está disponível na Chevrolet Spin e também na S10 mas aqui ficou devendo eu achei sinceramente que na versão 2025 dela já viria com este painel mas não ainda não foi aplicado quem sabe em 2026 né Chevrolet vocês colocam este painel aqui na Chevrolet Montana bom nós temos aqui um preço de 161.990 reais aqui nesta cor azul que deixa eu lembrar a cor desta picape porque eu vi aqui a cor é o azul boreal uma cor bastante bonita que deixa a picape num tom realmente muito bonito se você curtiu conhecer a Chevrolet Montana deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal inscreva-se toque no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e claro siga no Instagram arroba o Carlos Matos um forte abraço para você e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto